Quantas gemas você vai gastar para poder entrar no desafio de 20 vitórias? Quantas derrotas você vai ser eliminado do desafio? Você vai conseguir assistir ao vivo? Saiba tudo isso e muito mais agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, já estamos aqui novamente com mais informações da Clash Royale League Do desafio de 20 vitórias e de recompensas Quanto você vai gastar, como você vai ficar ligeiro pra não perder o seu desafio Calma, calma, vamos ver tudo isso daí agora rapaziada Eu tô aqui na minha conta principal e vamos aqui no News Royale Isso mesmo, nas notícias pra poder entender um pouco mais sobre tudo isso que eu tô querendo passar pra vocês Aqui vocês tem as informações das novidades Royale E aqui em primeiro lugar, eu vou até dar o likezinho aqui em cima e aqui embaixo também Detalhes do desafio Aí aparece lá ó, desafio de 20 vitórias de Clash Royale League Aparece o emote que você vai ganhar conseguindo fechar esse desafio Vou falar também desse emote E também aí uma informação a mais que ninguém sabia até agora Três entradas grátis Bom, vamos lá então, vamos entrar aqui na matéria pra poder, sabe, ajudar com vocês Porque tá uma loucura isso aqui Bom, vamos lá então, desafio da Clash Royale League Isso mesmo, a imagem muito legal lá em cima com o emote, né, no meio daquele confronto entre os reis E aqui embaixo vamos lá, a notícia onde a gente vai conseguir saber mais coisas a respeito do desafio de 20 vitórias E como vai seguir aí o processo Bom, vamos lá, é muito fácil e muito simples Prove sua habilidade e veja se você tem o que é necessário Para se tornar um jogador profissional de Clash Royale, rapaziada Milhões de jogadores vão competir Poucos conseguirão as 20 vitórias, mano É isso mesmo, é muita gente, né, rapaziada Muita gente jogando Poucos vão conseguir 20 vitórias Mas com certeza ainda além das 20 vitórias Tem que mostrar um pouco mais de trabalho Eu vou mostrar pra vocês Mas a evidência que você vai gerar é muito grande Muita gente vai estar de olho em você, inclusive os times da CRL Bom, vamos lá então Desafio das 20 vitórias da CRL De 21 a 26 de março Seu objetivo será conseguir 20 vitórias numa virada Que ele tá falando Na verdade, seu objetivo é conseguir 20 vitórias, rapaziada É isso mesmo, 20 vitórias 3 derrotas e você está fora 3 derrotas, acabou o desafio Você zera e começa tudo de novo Muita gente sabe aí, lembra Dos desesperos dos últimos desafios de 20 vitórias Vamos lá, outra importante informação aqui é 3 entradas livres 3 entradas gratuitas pra você poder jogar E agora uma outra informação que muita gente me perguntou E eu só fiquei sabendo agora Porque eles tinham mantido em segredo 10 gemas para você poder entrar novamente no desafio das 20 vitórias 10 gemas, então 3 entradas grátis 10 gemas pra jogar novamente Então, bem acessível, bem legal E como alguns eu respondi ali falando É um torneio que eles buscam talentos Então não tem cabimento eles colocarem aí Ser 100 gemas pra reentrada É 200, 50, é 10 É o mínimo que eles colocam ali de entrada em algum desafio Porque tem recompensa 10 gemas na primeira ali, na primeira recompensa Você já consegue valer essas 10 gemas que você fez Bom, construa o seu próprio deck Isso é muito importante Muita gente perguntou Vai ser desafio do que? É lixo vezes 2, 3, é morte súbita Que doideira é essa? Calma, é desafio importante Pra jogar competitivo Então, construa você mesmo O seu próprio deck na sua liberdade Da forma que você vai jogar melhor no desafio Limites dos níveis de cartas serão 9 Então, as cartas ali serão 9 O limite dos níveis de cartas, beleza? Topzão? Então é isso Complete o desafio da CRL das 20 vitórias E você será imediatamente elegível Para 2 qualificadores de torneio online Ou seja, você conseguiu as 20 vitórias Ok Vamos lá então, voltando Você conseguiu as 20 vitórias Você vai estar classificado Aí você vai estar classificado Pra poder jogar 2 torneios qualificatórios Pra buscar aí as finais E virar realmente um pro player Então começa nas 20 vitórias Vamos lá então Vamos entender isso aí Ganhou as 20 vitórias Você conseguiu ganhar as 20 vitórias Você é zica Primeiros qualificadores ali O primeiro qualificador é CRL O próximo prazo para a sua chance De se juntar a uma equipe da CRL Ou seja, você vai jogar um qualificatório Torneios Onde vão gerar aí um vencedor Vai ser um torneio Um monte de gente vai jogar aqui esse torneio Todo mundo que ganhou as 20 vitórias E ali a galera da CRL Os times da CRL vão estar de olho em você Pra poder saber se você joga bem ou não Então quem se destacar nesse torneio qualificatório Depois das 20 vitórias Tem mais chance De conseguir ali Uma vaga em um dos times Da CRL Lembrando que ano passado Tivemos os mesmos torneios E muitos brasileiros Oito brasileiros Conseguiram ganhar o qualificatório Inclusive um deles ganhou o torneio final Que era o Combine Que foi o Surgical TS brasileiro Então boas lembranças aí de 2018 Vamos lá então O segundo qualificatório é a WCG Sua chance de competir e representar a sua região No caso aqui acho que deve ser a América do Sul Na WCG 2019 Em Xi'an Acho que é isso Xi'an Bom, acho que é isso Os sites estão aqui pra você poder Entrar e conhecer mais a respeito Desses dois torneios Tem ali as perguntas e respostas da CRL E sobre a WCG 2019 Que tá aqui embaixo aí O logo também Mostre Mostre o seu emote exclusivo Aqui eles tão falando que os vencedores Do desafio da CRL Também ganharão este emote exclusivo É o Goblinzinho Assim ó Fazendo assim Felizão Metade da cara azul Metade vermelha Em alusão aos reis E do nada cai aí Um troféu na cabeça dele Um troféu ali de 20 vitórias Muito legal E eles ainda falam aqui Ainda dão uma zoada E para aqueles que forem jogar Contra alguém que esteja enviando Este emote Boa sorte É isso mesmo Eles falam Mano Se você estiver jogando E o maluco mandar o emote das 20 vitórias Meu amigo Um abraço Difícil Então esse emote Vai ser extremamente raro Extremamente raro Se você encontrar ele Meu amigo Já manda obrigado Já manda um abraço Pro cara Porque meu amigo Sem chance Vai ser treta Conseguir passar dele Mas se você ganhar Aí é a hora de postar Em todos os lugares Para todo mundo saber Que você ganhou de um cara Que ganhou o desafio de 20 vitórias Bom E aí aqui Uma notícia muito legal também Não perca Seus desafiantes Da CRL Favoritos A chegar As 20 vitórias E aí Você tem aqui O canal do Bruno Clash Do Deco Do Artube E do Guzo Os quatro Vão fazer Nós quatro Eu e mais os meus três brothers Vamos fazer Lives Jogando o desafio De 20 vitórias É claro Que a gente não vai ser Aí um Wem da vida Um Surgical TS Um Renan Cava Mano O Vitor Mas é claro Que a gente vai Se divertir com vocês A ideia É compartilhar Os nossos desesperos As nossas angústias As nossas doideiras Jogando ao vivo Fazendo o desafio Das 20 vitórias E espero não passar Tanta raiva É isso Essa é a ideia E você vai poder Acompanhar a gente Eles linkam aqui Os canais De cada um Dos streamers Que vão fazer A live Jogando o desafio 20 vitórias Muito legal Né rapaziada É isso mesmo Show de bola Bom É isso São essas as notícias Saindo mais notícias Qualquer notícia Da CRL Eu volto aqui Correndo Pra trazer pra vocês As novidades Desse Desse novo Evento Zika CRL 2019 Chegando Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui